Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? Oi pessoal! Hoje estamos aqui em Piracuara e vamos subir o morro do canal aqui galera e mostrar para vocês. Começando aqui já com o Copou aqui porque estamos acompanhados do Balberg. É culpa do Denilson, é culpa dele. Já vamos começar calibrando aqui para dar um adrenalina aí para subir. Vamos aí! Então estamos aqui na entrada aqui do morro, paga vintão aqui no estacionamento para entrar, vintão por carro. E aqui tem a pousadinha que eles construíram agora. É meio novo aí, quer dizer, meio novo não, porque já faz uns oito anos que construíram, mas desde lá não visitei mais o morro do canal. Aqui tem a lanchonetinha aqui também na base já, pastelzão aqui gostoso para caramba, se for o mesmo que tinha antigamente. É bem gostoso, que já lembro da minha lembrança efetiva do pastel do morro do canal. está aqui ainda, já subi esse morro aqui umas trinta vezes eu acho, mas vamos subir hoje depois de uns dez anos aí com nossos amigos. É, faz uns dez anos que ele não vem aqui porque quando eu vim não tinha pronto, ele falou que faz oito anos que está pronto. Então vamos lá, vamos começar aqui. E é tranquilo, eu morro tranquilo, relativamente tranquilo, não é tão tranquilo, mas é tranquilo para subir. Vamos aí, olha a galerinha aí, nossos parceiros de aventura agora. Agora vamos tudo virar montanhista. Vamos virar montanhista. Aqui já está mais um pedaço de estacionamento, tem um estacionamento bem grande aqui, cabe uns trinta, quarenta carros aí eu acho, mais ou menos. E aqui começa a trilha, ó, e aqui também tem base aí, né, para iniciar outras trilhas, fazer travessia e tudo mais, aí vai para um monte de lugar, ó. Ó, morro do canal, torre amarela, morro do vigia, travessia, é, canal vigia, né, que faz aí, torre amarela, então tem todos os picos aqui, ó. Ó, canal, mil trezentos e quarenta metros, vigia, mil trezentos e quarenta metros, torre amarela, mil duzentos e sessenta metros de altura. Estamos aqui a novecentos e noventa e oito metros. Trilha bem sinalizada também, bem tranquilo, bem facinha. Então vamos lá, começando a trilha, meio dia, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar, vamos devagar e sempre, como sempre, e bora lá. Começando a trilhazinha aqui. Primeira bifurcação aqui, vigia, canal, bora para o canal. Então dois minutos de trilha aqui, essa trilhazinha já começa aqui no nível bem elevado, vamos lá, bem íngreme, vamos aí, ó, os pedrons pra subir aqui e vai que vai. Aí, vamos ver, ó, 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 ó. Atenção, vamos ver, vídeo cacetada. Ela quer exatamente dando risada. Vamos fazer o que, né? Vai, vai. Ae! Foi! aqui tem um trechinho aqui corda na pedra né para facilitar mas dá para ir pela pedra aqui que é tranquilo ó eu vou falar quem tem mais habilidade vem pela pedra onde eu escorregal mas é tranquilo aqui ó pela pedra e ou se não vai pela corda mesmo que não tem risco facilitado aqui ó e aí e a cerveja já foi ó quando chega lá em cima de dentro de trás mas não vai não chega até lá e olha o visualzão aí primeiro lance aqui já visualzão visualzaço bonito mais já dá uma paradinha para dar uma descansar tomar água né a gente passar que vai tomar água para descansar mais e já vamos subir de novo lá de cima tem um visual mais massa ainda para ver os os lagos ali da sanipari vamos lá agora pegamos um lance de grampo bora subir os grampo até lá em cima tem uma galera tudo grampo vamos aí ver se subir assim vai 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 congestionamento agora aqui nos grampo os grampinho aí congestionamento agora aqui no grampo esperar um comboio descer e subimos vamos subir o grampinho aqui então o opa escorregar o nosso celular o nosso vai gente fazendo a trilha aí hoje domingão né galera contando que é a primeira vez na trilha e e isso tá se sentindo superado né que legal ver sentimento na galera subindo a trilha e o barco falou que eu não vou passar aqui ó não tô tão gordão assim ó rala aqui ó quase tranquilo aqui por cá e cá aqui que é baixinho tranquilo não dá nada vai 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 tranquilo só tem que tá com tênis bom tênis bom sobe assim tranquilo dá mãozinha aí mamão ó ó viu viu eu lá gota tênis bá de verdade eu acho ó visual bonito agora subir aqui morrão e tem mais um lance de corda pedrona aqui uma foto aqui tira foto aí ó visualzão aí olha pra cá malberto celular novo já foi e aí e aí ó ó ó aqui ó eu também nem tá lá eu falei que ele falou quem tem é denis como amigo não precisa de inimigo aqui ó galera chegamos aqui mais um visualzão bonito para caramba já tá valendo compensando esforço aí ó olha cada vez que a gente vai subindo vai ficando mais bonito subimos pedrão agora olha aqui o visual só a gente e o barulho de um passarinho olha tem um fumação lá lá é um churrascão saindo lá ó é o costelão que nós passamos na estrada lá que eu achei que tá pegando fogo mais nada era um costelão olha lá não sei se dá pra ver e a gente já tá doido para passar lá né docinho olha subimos mais um pouquinho ainda pelas pedras que a gente achou aqui ó uns negocinhos matinhos umas coisinhas não sei que que é isso mas é bem legalzinho aparecem uns cogumelinhos vários um ladinho do outro é tipo em formato de cogumelinho aí tem um monte um monte um monte segue lá pra cima tá vendo parece uma esponjinha né um negocinho estranho é tipo barba de velho é só que sei lá é diferente faz uns umas bolinhas né é barba de velho no chão é sei lá mas nunca tinha visto tem que cuidar na trilha que enfia a mão ali onde não deve fala que foi o Denis que meteu a mãozão ali olha o velho que enfia a mãozão ali quase foi formiguinho olha tem várias partes que são assim ó pedra corda e os ganchos para ir subindo estiverらいendo odd e pedra em papel pedra tesoura e papel ó mas por enquanto é sossegada e vamos passar rápido antes que o Denis se canse aqui segurar a pedra a clay que os cara coloca uma monte p손 aqui para ajudar se não se não pedra caiu oad dehyd já é sim preso aqui o pand although Pronto! Meu pai é brasileiro Só para esperar para ver se eu caio Eu vou aqui, sem corrente Aqui Eu sou profissional Já subi e morro 77 vezes Não, mas já faz 10 anos Faz mesmo Não deu um de bom, se não é o bom Saber Isso, vai, vai Cuidado filho Dá a mão Tanto faz Pisa aqui Pega outra corrente Sempre espera a outra pessoa subir Para pegar na corrente Se não balança e derruba outra pessoa Essas correntinhas aqui não dá nada Mas se tiver um marumbi pegando a corrente Enquanto outra pessoa está subindo Derruba outra pessoa Agora chegamos aqui na pontezinha Pontezinha aqui Vendo assim Vendo assim Vendo assim Vendo a pontezinha Tranquilo 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 Cuidado para não tropeçar aqui nessas alícias Ah é aqui ó Olha o buracão ó Aqui mais uma pontinha E aqui é o penhasco Tem que cuidar Para não cair Porque aqui é foda Cuidado Ó Penhasco aqui Dos dois lados Se for cair Cai para cá que é mais tranquilo Cai para a esquerda Ó Ó Que dá medo Ó Ó Ainda assim Vai devagarzinho Eu passo pela trilha Eu passo pelo carreirinho ali pelo lado ali ó Isso Vem vem Dá a mão Aí Pega o pé no grão E eu te puxo Um deles Um dois três e Opa Vai cair no buraco aí Aqui Aqui Olha 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 o japa É um ninja Ninja Uh Ó Isso aí É ninja da yakuza Ninja da yakuza Ó Grampinho aí Visuosão Estamos quase chegando Mais um lance de grampo aqui 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 tem uma corrente Para ajudar Uma correntinha aqui ó E lá em cima Tem umas cordas aí Trecho bem íngreme Aqui ó Ó Ó o avião passando ó Ó o avião lá ó Dá tchau pro avião lá ó Tchau 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 Nossa mas você gancho aqui de cima Chegar nele vai ser foda aí Porque ele tem uma distância bem sentida É Que aí o pessoal demorou para passar com a menininha aí Nossa a corda tá noja Aí Aí não tem o que fazer Vai pro gancho mais fácil É Será que não é por aqui? Não sei aí vai ser ruim Vai escorregar vai pro gancho Você consegue segurar pelo gancho Pelo canto aqui né Aí põe o pé aí na Isso Na pedrinha e vai puxando a corda Ou vai 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 Ou vai puxando a corda Ou vai se encostando aí Se você achar melhor Na corda tem que Na força no muque É Morro do canal já não é pra Iniciante zerado né É pra alguém que tenha um pouco mais de Experiência Vai 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 que segura Vai que eu tô segurando o pé pro escorregando É só você tentar portar em cima aí Que isso não vai cair Pode deixar que segura Vai vai puxa o pé lá em cima Pode vir Vai 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 que eu tô apoiando Isso isso vai Vai coisar e deixa tirar o pé aí Pera aí Aí tirei Agora aqui Agora aqui Vou ter que puxar isso aqui É foda Não vai Deixa eu puxar o pé pra cima Põe o pé pra cima Põe o pé pra cima Ah não vai gente Meu Deus Põe aqui Aqui Aí Agora faz força nesse pé E sobe Aqui ó Isso É isso Vai Vai Vou pegar aqui Acho que é mais fácil Vai isso Só vai Caralho Não podemos descer essa porra De novo Se tá descer eu vou ter que descer de lado Do jeito eu tô aqui ó Vou descer de bunda Mas é de bunda mesmo Até eu vou ter que descer de bunda Vai Vai Nossa Eu não lembrava ficar tão difícil assim Dá pra cair de boi Pra mim era antigamente Vamos arrumar Tamo indo Deixa eu subir na frente e eu te puxo Nossa Olha Pera aí Põe o pé aqui ó Dá a mão Dá a mão aqui que eu puxo Volta pra trás que eu ponho o pé aqui melhor Dá a mão Dá a mão Caralho Filha Aventura Vai 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 levanta Vai 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 tá sem força as pernas Ae Tamo quase chegando Visualzão aqui ó Dessema da pedra Penhascão aqui ó Cai aí já era E olha lá o visual Aí Aí agora Tô indo finalmente Só falta aquele Pedacinho ali ó Aí já era Cansado aí galera? Opa Faltou a beira Faltou a beira Faltou a beira Olha quando que tava triste lá Tem que falar pra galera Tem que falar pra galera que essa última parte aí foi bem difícil É Pra mim Não é tão fácil assim ó Nossa Foi bem difícil de subir Quero ver como é que nós vamos descer aqui Nossa Nossa e antigamente eu subia com tanta facilidade isso aí que achava que era fácil Agora tá mais difícil Agora tá mais difícil Mas vamos que vamos Ó galera Tão chegando mais um grampo aqui Bem íngreme E aqui a gente já tá cansadinho né? Ó As minhas pernas tá É Tá bombeando já Morrinho do canal antigamente parecia tão fácil Agora Agora tá mais punk pra subir Mas vamos aí Mas vamos aí Eu falei né? Subia no pique há 10 anos atrás né? Que não sentia nada né? Mas agora Puxa com a mão Com a mão Puxa com a mão Faz força na mão Lá em cima pega e puxa com a mão lá de cima Não faz força nas pernas Puxa com a mão É isso Que nem subir uma escada Aê Vai Tranquilo? Uhum Tudo mais Isso Isso Abre a mão Caralho Abre a palma da mão Puxa ali Abre Vai Puxa Até a ponta da pedra aí Fica aí Caralho Caralho Puxa ali Aí Aí Levanta agora Levanta Cuidado Aí deixa lá Levanta Levanta e abre a mão Abre os dedos Segura os pés Descansa um pouco Isso Isso E aí Abre a mão É É É Ai Obrigada Vitor tranquilo? Descer? Descer todo santo ajuda. Agora pegamos um congestionamento aqui na trilha, nos grampos aqui, finalmente. Galera descendo, galera subindo, vamos esperar aqui no congestionamento aí. Estou cansada? Vamos aí, devagar e sempre. Olha o pico aí para descer agora aqui no Domingão, ó. Está cheio. Nós estamos subindo ainda, mas já estamos quase lá. Agora já estamos chegando, graças a Deus. E aí galera, chegamos aqui então no cume do canal. Levamos mais que duas horas para chegar, duas horas e quarenta para ser exato. Esse aqui... 10 minutos faz diferença. Duas horas e querem subir? Mas está todo mundo aí, todo inteiro. Olha o visualzaço aí. Visualzaço aqui do pico. É isso aí, morro do canal. Agora chegamos aqui. Aqui na verdade é o cume do morro. Vem onde está aqui esse negócio aqui. Antes tinha uma caixinha aqui, se não me engano. Agora não tem. Chegamos bem no cume. É mais alto que a pedra ali, mas o lugar mais bonito é realmente na pedra lá onde estão os carinhas lá. Mas vamos voltar para lá então. Pelo meio do mato. Pelo mato. Aqui é pélvice. Uhul! 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 Eu vou levar tudo fora para... Opa! Uhul! O japa! Dessa vez não foi eu, viu? E agora a gente desceu ali do cume que a gente estava ali, a pontinha. Aqui o visual só tem a gente agora. Mais dois pias ali no canto. E estava aquela galera toda, já desceu. Estamos só nós aqui agora. Um monte de nuvem chegando aqui atrás. Está branquinho lá o fundo. E é isso aí. Agora o japa vai subir o drone de novo e daqui a pouquinho já vamos descer para não deixar escurecer, né? Que essa trilha vai ser difícil descer no escuro. E lá no pico, bem lá daquela pedra pontuda, lá em cima tem duas pessoas. Olha galera, é hora de descer então. Vamos descer aí devagarzinho sempre, que para descer vai ser difícil. Eu não vou descer com a GoPro não. Vou dar para o japa por não quebrar o negócio aí. Japa, você não vai filmando aí, senão você vai pegar só a videocassata. É. Agora vamos descer, para descer os grampos aqui é selgado, tem que ficar esperto agora. Acho que é a pior parte. Acho que é a pior parte que esse segundo lance de grampo aqui, no metade mais ou menos, tem que ficar esperto. Por isso, gente, quem nunca fez montanha, quem nunca fez morro, quem nunca fez trilha, não venham para cá primeiro. É, não. Não é um lugar para quem está começando a fazer uma trilha. Ou se vier, vem acompanhado com alguém que manja, né? Porque não dá para ser qualquer um que vem para cá. Aqui eu já vou descer de bunda. É um pouco mais difícil, um pouco. Não é tão difícil para quem está acostumado com montanha, tranquilo. Mas só que para quem não está, tem que ficar esperto um pouco. Agora lancezinho de grampo. Deixa eu pegar. Vamos devagarzinho sempre, gente. Vou lá descer para passar na frente da Patrícia, para ajudar ela. E ó, visualzão. Para quem sobe para ver o pôr do sol, é bonito. Vamos ver. Ó, galera, aqui na metade tem a pedra suspensa aqui, ó. Ó o pedrão ali, ó. Está ali apoiada por duas outras pedras ali, ó. Bem massa. E estamos na descida aí. Quer lá embaixo segurar a pedra? Não, não. Vamos descer. Descer enquanto está claro. Nossa, olha que jeito que eu estou. E pior sou eu que rasgou minha calça. Minha calça é nova, só tem uns 10 anos, rasgouro. Ó galera, tem as partes aí. De pedra, a parte vem de bunda mesmo. Esquibunda. Já caiu dois tombos. Três. Três para garantir. Vamos de bunda, devagarzinho sempre. Nosso ritmo. Não importa o jeito que vocês fazem. O importante é fazer. Não temos pressa, estamos fora de forma. Pode estar com dor na perna. A minha perna está assim, ó. Tem que descer devagarzinho, não dá para pressar. Por causa dos grampos. Encontramos um grupo ali, um cara com um guia ali, com um monte de gente, apressando, acelerado. O cara não sabe. E a gente estava descendo na corda, lá na parte que para mim é uma das piores, parte para descer de grampo. É difícil, né? Enquanto você está descendo na corda, a outra pessoa não pode pegar na corda. É, se você está descendo na corda, a outra pessoa não pode pegar para subir, já agoniado. Porque você não pode. Se uma pessoa está descendo ou subindo, você não pode pegar na corda. Tem que esperar a pessoa descer. Por isso que a galera estava com o guia, hein? É, o guia Zé Ruelo, né? É. O guia não tem noção. O guia que tem que explicar. E o guia que estava mais agoniado lá, subiu com tudo. E o guia mais agoniado, né? Não é assim. Então vamos, vamos embora. Bom galera, então levamos uma hora e cinquenta para descer. Bem devagar. A Patrícia está com dor na perna para descer os grampos. Olha o estado. Caiu uns tombos. Três. Mas está bom. Tudo certo para quem está. Estamos aí. Desceu. 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 Sem falar nisso, né? Espera aí. Mostra com cuidado. Olha aí. Desceu a minha calça. Já se foi uma calça. Tem que comprar uma nova agora. Tem que comprar uma nova. Claro que depois de toda a trilha, tem que comer uma comida, né? Para reposar energia. Vamos pedir um pastel de carne. Dezão, né? Dezão. Dezão. Pastelzão de carne. E o Denilson já para pedir um pastel de carne cada um e mais um cheese bacon. Está bom? Está gostoso? Vamos. Vamos esperar o cheese bacon. Então, pastelão. Dez reais. Pastelzão. Frito na hora, né? Ae. Ae. Agora sim. Cheese bacon. Todo mundo pediu cheese bacon. O pastelzinho faz só para dar um apetite. Agora o cheese bacon. O cheese bacon. Todo mundo pegou o cheese bacon. Quinze reais. Quinze pila o cheese bacon. Depois eu mostro para vocês o preço de tudo ali na tabelinha. Olha. Hummm. 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 Está bom? Hummm. A Lizinha não comeu ainda. Tem um queijo ali com orégano. Hummm. Gostou. Saladinha raiz. Hummm. Me gostou. Está bom? Estava bom, Denilson? Opa. Está bom, Lizinha? Hummm. Hummm. Bom, galera. Então, eu vou deixar o preço aqui de tudo para vocês. Dá para vocês subirem, morrer, descer e fazer igual a gente fez. Fazer um lanchão aqui para reposar energias. E olha a lua que está lá. Que bonita que está. Não sei se dá para ver na GoPro, mas está bem maneiro lá para ficar lá em cima. Tem uma galera que subiu para ver o pôr do sol. Devem estar descendo. Então, é isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo aí. E até o próximo vídeo. Se inscrevam. Até o próximo vídeo. Se inscrevam. Tchau. Valeu aqui nossos parceiros. Valeu, galera. De trilha. Siga o canal aí. Até o próximo. O próximo é o Siririca. Pepe, é o Pepe. Marumbi, Pepe. Não, vamos de leve, vamos de leve. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O dia chega. Valeu.